Vamos sonhar, sonha comigo vem Sonha comigo, então vamos sonhar Sonha comigo, então vamos sonhar Vem, sonha comigo, vem, vamos sonhar Sonha comigo, não que eu sou feio, é sonhar juntos, é sonhar igual Então você vem, vem, sonha comigo, então vem, vamos sonhar Por que eu tenho sonho? Porque só não sonha quem não dorme Se realizam quando acordo pra deixar nos conforme Pego o informe, pronto pra pôr o plano em ação O Black Panther já basta dar uma revolução O chão, a cama, a pedra, travesseiro, a luz, o flash atrás do nevoeiro Muita luz é como muita sombra, não deixa ver Quem abre a mente e pensa firme, nada pode deter A sorte só favorece a mente preparada Fugir do mal é o meio de seguir na jornada Com homens e livros que o país se faz Prefiro perder a guerra e ganhar a paz O que preocupa não é nem o grito dos violentos Sim, o silêncio dos bons ocultando sentimentos Parece difícil até que seja feito Quando você acreditar vai ter É desse jeito Quando você acreditar vai ter É desse jeito Quando você acreditar vai ter É desse jeito, então Vamos sonhar Sonha comigo Então Sonha comigo Então Vamos sonhar Sonha comigo Violência é o último recurso do incompetente Vamos sonhar Violência é o último recurso do incompetente Violência Violência é o último recurso do incompetente Prefere cansar o corpo antes de usar a mente Se for pra cair é melhor não subir Essa é a fita O homem só é aquilo que ele acredita A todos que são executados por menores que sejam Melhores que grandes atos que só se planejam Grandeza Não é receber honras, é merecê-las Do fundo do poço você vê menos estrelas Difícil é chegar indo contra o curso do rio Quem tem medo é desastre Quem não tem desafio Não se enxerga a verdade Tendo um coração duro A fortuna é um dom Que Deus só dá para os puros Ruim entra na guerra Sem certeza Não adianta ser forte Tem que ser fortaleza no fim Tudo dá certo Pode crer que é assim Se ainda não deu certo É que ainda não chegou ao fim Então Vem comigo E sonha comigo Então vamos sonhar Sonha comigo Então vamos sonhar Sonha comigo Então vamos sonhar Vem Vem Vamos sonhar Vem Sonha comigo Juntinho Juntinho Vem Vem, vamo sonhar Vem, vamo sonhar Vem, sonha comigo Vem, vamo sonhar Eu tenho sonho porque só não sonha quem não dorme E acho que todo mundo aqui sonha É muito bom você poder trabalhar aí na quinta-feira Você falou, eu quero ir lá no Bourbon Street que vai ter um show legal Tudo isso é parte do nosso sonho E amanhã a gente vai acordar e lembrar de fragmentos Mas é bom porque muita coisa aqui a gente tá vivendo junto, amigo Então sonha comigo Não com essa face aqui que de repente pode deixar de ser sonho e seu pesadelo Mas talvez eu do seu lado o seu sonho possa ser real Ou, Dada Piano Play, mais selecta Barulho, Bourbon Street Dada, Piano Play Vem, sonha com a gente tá Vem, sonha com a gente tá Carte, hopes,ầm, micro empresário É, então vão sonhar Sonha comigo, então vamo sonhar Sonha comigo, então vamo sonhar Sonha comigo, então vamo sonhar Não tem perigo, vamo sonhar Vem, vem, vamos sonhar Vem, sonha comigo Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vamos sonhar Vem, vem, vamos sonhar Sonha comigo, então vamos sonhar Obrigado A inteligência e o swing Valeu